Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês aí galera mais um vídeo aqui de New Star Socket galera E esse galera no último vídeo a gente conseguimos, é, não conseguimos a vitória, só ficamos 0 a 0 lá Contra o time do Vasco no primeiro jogo, vamos pegar agora o time do Botafogo, vai ser aí dentro de casa agora esse jogo E então é isso aí, bora, olha aqui ó, nos treino, o que a gente pode fazer aqui ó, não posso fazer nada porque a gente está ali só com 80, 85 de overall ali Então eu acho que eu vou assim pro jogo hein galera, a gente está ali com um pontinho, estamos ali em 13º colocado Hum, é isso aí, deixa eu ver aqui, aqui na loja a gente pode aqui fazer alguma coisa aqui com alguém, deixa eu ver Mas também vai gastar ali um pouco ali da nossa energia Mas eu vou puxar o saco de quem hoje aqui, deixa eu ver Puxar o saco de quem aqui, deixa eu ver aqui ó, puxar o saco do professor Não vou, vou dar uma joga, não, não, não vou fazer nada então, bora pro jogo porque assinou a gente, é, pronto Tem aqui ó, tem aqui, dilema, a gente tem que escolher aqui, tem aqui amigos e tem equipe Bora no que tem menos né, então bora aqui equipe Aqui, equipe, pronto, então bora aqui fazer alguma coisa aqui por, para amigos Aqui amigos, isso aqui é o que, hum, temos que achar os negocinho ali Nossa, como que eu vou achar agora, não sei galera, vou ver, é esse, nossa, eu não sei onde tá esse Não sei, nossa, eu não sei, se você quer um, opa, 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 era qual, eu não sei, esse, eu vou esse Nossa, errei, nossa, eu sou muito ruim ó, eu devia ter prestado mais atenção, mas eu não vou de nossa, nós já perdemos De energia, bora aqui, vamos pegar o time do Botafogo, o Botafogo vai viajar para cá Vai ser aqui, na nossa casa, bora ver aqui, a gente não pode comprar isso aqui Cadê a gente, a gente comprou o celular, não foi galera, a gente pude, então, devia poder, ah, porque é só para a viagem A gente pode ganhar mais energia, bora ver aqui, ó, o Botafogo vai jogar de preto, é a camisa tradicional aí do time deles Bora ver aí, contra o Botafogo vai ser tempo de casa aí com a nossa torcida Então, vamos aqui, vamos aqui, a gente vai jogar ali como um atacante pela direita Bora dar uma olhada aqui no time deles, deixa eu ver aqui, eu gosto dessa formação, é bom galera, esse 4-4-2-B aí Então, eu era para ter ido para um time que joga com essa formação, mas eu fui meio, meio inteligente Aí fui para um time que não joga com essa formação Então, beleza, já que a gente já está aqui, então, bora jogar aqui pelo esporte assim Então, vamos que vamos aí, para esse, nossa, o que aconteceu aqui, o Bunel que não estava querendo mexer Mas, comecei, mexeu bem, deixa eu ver aqui, a gente está correndo bem Não, não estamos correndo agora, não sei Deixa eu ver aqui, que está pedindo a bola, a bola está pedindo Deixa eu, um, andando por aqui, eu tenho que ficar aqui na nossa posição Senão, o nosso professor reclama ali Foi como no último jogo, ele disse que eu não estava se posicionando bem nos jogos Ó, tem uma bola com a gente aqui Ele passou, nossa, eu puxei para cá, potei primeiro, coisado a bola Nossa, tinha uma foto ali Deixa eu jogar, beleza Na bola, passou Deixa eu abrir aqui para cá, pedi a bola Olha o gol da gente, gol do time do esporte ali 1x0 aí, aos 20 minutos de jogo, conseguimos ali fazer um golzinho Hum, a gente não, né, eles ali, porque eu pedi a bola no meio Foi por causa de mim, porque eu pedi no meio, ele tocou lá no meio para o outro cara Mas, deu certo Então, é isso aí, vamos que vamos aí, para o restante do jogo 20 minutos de jogo ali, 1x0 aí para o time do esporte A gente, começamos bem, um empate no primeiro jogo Agora, estamos conseguindo aqui a vitória parciais A gente tem impedimento O professor vai reclamar com a gente, com certeza Será que o lançamento da área certa aqui com a gente? Vou pedir um lançamento aqui Nossa, ele tocou, abaixo, era eu pedir lançamento Deixa eu ver aqui A gente tem que se posicionar bem Pronto, essa bola, nossa, não está correndo muito aqui a gente por enquanto ainda Mas, depois a gente vai correr bem Nossa, eu pedi, não, não enfiar É isso aí, professor, calma Aqui, ó Olha aí, professor Olha aí, professor Olha lá, professor Nossa, ele quer lento Professor, eu mandei na frente para ele Mas, beleza, professor Bora tentar a outra próxima A gente já conhece, não deu Nossa, na hora que eu ia pedir a bola Ele perdeu a bola, galera Mas, bora tentar novamente Gente, tem que ficar só por aqui Intervalo de jogo 1x0 ali para a gente Gol do esporte Ao de 20 minutos de jogo Aí, está jogando muito mais Pelaquele lado ali Porque é a onda A gente tem que jogar Então, isso aí Vamos que vamos Para esse segundo tempo Contra o time do esporte Bora iniciar logo aqui o jogo Toque de bola ali Boa toque Você passa boi Toque de bola ali no meio Bora pedir a bola Pegamos aqui Toca Não Nossa, essa alavanca Essa alavanca Gosta de droga Tocar aqui novamente Para ele aqui Nossa, você perdeu a bola Eu pensei que ele Ia puxar mais para lá E eu ia pedir novamente Mas, ele O chute deles ali Tiro de merda Está para fora Bora ver Toca ali para eles ali Olha, uma lança aqui Olha, uma lança aqui Olha, lança aqui Olha, lança aqui Pede, pede, pede Pede, pede Nossa, eu ia pedir depois É, não deu mais Do time do time do esporte Do time do esporte 2x0 aí Em cima do time do Botafogo É, eu não estou jogando muito bem no jogo Eu sei que Com certeza o professor aí vai Vai dar em cima Lá Quando ele for chamar a gente lá No, no, no coisa lá do, como é o CD? Do, um do técnico lá Na cabine dele É, na cabine dele lá Ó, tem uma bola aqui Achei ele jogando Pedei a bola aqui, ó Aqui, ó Toca aqui Boa Se a gente conseguisse correr Assim, uma boa Olha, o chute Vai pra fora ali Teiro de meta E novamente vai acabar o jogo Conseguimos a vitória 2x0 Em cima do time do esporte Hum, é Você vencer um jogo da liga Um posicionamento Mais três Passe curto Menos nove Agressividade Mais um É Perdemos nove Mas ganhamos quatro Tem alguma coisa ali A gente jogou mais Um pouco mais pra frente Hum, foi o Coisa do jogo Da gente ali Bora dar adianta aqui Estamos ali com Um inseto Colocado aí com quatro pontos No próximo jogo Bora ver aqui Vamos pegar aqui O time do, do Santos Vai ser Fora de casa Jogo totalmente difícil Então Eu vou Vou aqui adianta logo Pra gente jogar esse jogo aí Deixa eu ver aqui A gente tem como treinar Então bora treinar aqui Categoria Quero passe Aqui, ó Bora treinar passe Porque a gente tá mal demais Estamos errando todas Pra ver a gente Tocar ali A bola ali Beleza Bora tocar Bora ali Um Mais pra baixo Nossa Tá rende mais Tocar aqui Nossa Não conseguimos aqui não Sem boa Conseguimos ali Ai fila da mãe Pô Consegui ele Nossa Não sei nem como Consegui isso Mas consegui ali Level A gente tá Level dois Aí de passe Hum, né Só esse treino ali Bora pro jogo Aí Deixa eu descer aqui Avanca Às vezes Sobe Sem querer Aqui a gente Recebeu a nota ali 6.5 Bora pegar agora O time do Bora ver aqui Aqui o professor Quer falar com a gente Você tornou difícil Para selecionar você Para o próximo jogo Depois desse desempenho Os fãs não estão Nossa galera Impressionado Chama mais o jogo Para se é Eu sei Até eu admito Galera Eu sabia que ele Ele ia vir Uma fera Pra cima da gente Porque eu sei A gente não jogou Muito bem o jogo Deixa eu ver aqui Tem equipe Tem treinador Eu vou Vou Hum 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 Com a equipe Pronto A equipe ali O professor Tá uma fera Com a gente ali Então Bora Tomara que Ele tenha colocado A gente para jogar Vai ser viagem Então Significa que a gente Não vai jogar esse jogo Bora ver aqui Hum Então Estou titular Pensava que a gente Não ia jogar Mas vamos jogar Galera Vamos pro jogo Contra o time do Santos O Santos vai jogar Com a tradicional Deles de branco A gente vai com A tradicional da gente Vai ser um jogo Totalmente difícil Contra o Santos Na casa deles Na Vila Primeiro Bora dar uma olhada Como é que eles jogam Se o jogo Aqui Pronto Ajudou É a mesma formação Pensei que ele ia jogar Na alta formação Então Bora Vamos que vamos aqui Contra eles aí Vai rolar a bola aí Com o time Com o time da gente Ou com o time deles A gente tá com Nossa Nosso sangue tá muito baixo Ali Estamos Menos que a metade Ali Vai começar com a gente A bola Então Vamos que vamos aí Contra o time do Santos Inicia o jogo A gente começa ali Com a bola Olha o passe Pedi a bola aqui Não Ele passou Pode ser o gol Pega ali Olha o gol Nossa Quase ele Nossa galera Eu não sei o que eu fui ali O cara deu um carrinho Pegou em mim Mas o nosso jogador Passou Quase que a gente abre Pra cá Ó Tem uma bola aqui Bora pedir Nossa Nossa Que merda Cara Tem que tentar Porque Não acostumar com essa Alavanca aqui Eu tenho que ir Porque as vezes Ela dá uma bocada A pessoa tenta tocar no canto Vai em outro canto Tem uma bola ali Com a gente ali Bora abrir mais aqui Não sei se roubaram a bola ali A gente tem que fazer o gol da gente Pro nosso primeiro gol Porque a gente tá mal Do jeito que tá aqui Vai tá difícil A gente fazer um gol Aquele bola ali Ó Vou perder a bola aqui Nossa Eu pensei que ele Nossa Eu pensei que ele Arrancar com a bola Mas ele voltou Ó Agora 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 a gente pega Corre 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 Nossa Nossa Sobra pra ele Ali Galera Esquentei ali Pra pedir a bola aqui Hum Se tirou a bola Nem sobrou com a gente Nossa Que raiva dessa alavanca Deixa eu Pera aí Depois desse lanço aqui Eu vou tentar Deligar aqui o analógico Olha o lanço ali Pra gente Nossa Cheguei no carrinho ali O professor gostou Bora ver aqui Eu vou Deligar aqui o analógico Desligar Pronto Desligou o analógico Não deu tempo Mais nada Bora jogar aqui Sem ser no analógico É Se você não sabe O que é analógico É Na alavanca Desliguei a alavanca Vou jogar aqui no botão Pronto É Só Foi aquilo ali A gente jogou Mais ali na frente Vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo Aí contra o Santos Um jogo totalmente equilibrado A gente jogou bem Mas também não jogamos mal Ó Pronto Já começamos Já dá um passe bom Aí galera Então eu tô sentindo Que vai dar uma melhora aí Pronto Que vamos aí Pra esse jogo Ó Ataca a bola ali a gente Pra pedir a bola aqui na frente Né Ele cruzou de lado Deixa eu ver Ele sobrou com a gente Pedir a bola aqui Ó Já estamos conseguindo Passar a bola boa Galera Estamos conseguindo Nossa Com o passe da gente Com o passe da gente Galera Uma assistência E conseguimos ali Dar uma assistência Para o nosso jogador 1x0 aí Em cima do time Do Santos Nossa Melhorou e muito É muito melhor jogar assim Então Já sei como é que a gente vai jogar Então Só falta agora Sai o nosso gol Aí no jogo A gente começou ali E eu já vi que a alavanca Que dele ganhou Analógico A gente joga muito melhor Bora ver Tem um lance ali Para o Santos Nossa zaga tá bem Tá bem a nossa zaga Impedimento ali do Santos Nossa Eu pensei que ia chegar no cara ali Mas Esse foi horrível Eu sei Professor Calma professor Me ajuda Eu sou iniciante De bola Passe bom ali Na frente Olha o chute 2x0 Em cima do time do Santos Nossa galera Melhorou e muito o espaço Que a gente tá dando ali Tô ok Novamente ali Para o atacante da gente E ele faz 2x0 Em cima do time do Santos Mais uma vitória aqui Quase já garantida Já ali estamos A gente nem cansou muito Porque a gente tá Já vem cansado um pouco Ali Nossa quase que Eu vou lá Passar no pé ali Tem um lance ali Do Santos Olha o chute Eles vai pra fora ali Tira de meta Aí nesse Nossa Vai poder ficar Mal ligado no jogo Ganhamos a bola ali Bora na frente Olha os cruzamentos Vai pra fora ali Do time Do esporte Bora ver aqui Olha Toca ali no meio Vai sobrar ali Pro Santos Hum Chuta pra fora Fazer um gol aqui galera Para ganhar o professor Fazer um gol aqui Para ganhar o professor Nossa 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 Que horrível Eu não fiz nada O cara tocou errado Vai corre 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 Pé da bola Olha o chute Vai pra fora ali Novamente Escanteio Sobrou com quem? Eu não sei Eu não sei o que Tava a bola ali Tava com o time deles É fim do jogo Conseguimos a vitória Em cima deles Ali A gente conseguiu uma assistência A profissão Menos 4 Nossa Menos 8 A facilidade Menos 1 Nossa A gente só foi perdendo esse jogo Jogamos mal demais aqui A gente tentou ajudar o time Demos dois De uma assistência A gente já foi sem querer Mas Não se estão Desligando Uma lógica A gente vai melhorar No vídeo Tomara que ele jogue Muito melhor Com esse Analógico Desligado Estamos ali na liderança Com 7 pontos 3 jogos 2 vitórias E 1 empate Estamos ali com 7 pontos Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedi não deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Digo isso Seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau